Olha só caceteiros, entrei aqui no site do Street 6 pra ver as novidades como sempre faço no Street 6 e também no Mortal Kombat E aí, dedicar com isso aqui, olha só, o Rashid velho, que tá chegando aí nessa data que tá marcado aqui e já tem um vídeo dele no YouTube pra gente conferir Então vou conferir com vocês agora e ver como ele está Uma coisa rápida caceteiros, vou começar a analisar gameplays de jogadores profissionais, tanto nacionais como internacionais de Street 6 em ranqueadas, amistosos e torneios também E eu vou narrando e comentando por cima, dando minha opinião ou só assistindo mesmo junto com vocês Beleza? Vamos deixar de papo e conferir agora o trailer do Rashid Simbo Vamos lá, quero ver velho, os golpes deles são bem legais, um personagem bem rápido, bem ágil, como é que tá o volume aqui? Tá baixo, peraí, deixa eu aumentar Pronto Olha ele aí Uhul Haha, ele é um personagem meio divertido velho Ó, agiu que soca Para de pular meu filho Cara, massa né velho Massa né velho Massa né velho Uns agarrões Agarra no ar também Golpe com furacões Massa velho Olha os golpes Usando a barra Contra-ataque e especial Ah, ali ele emendou, não foi? É Ciclo E aí Final resort, vem aqui Ó Aqui vem o Rashid Simbo Para o seu prazer de ver E aí E aí Espero que a câmera tenha a minha boa parte. Ele não para de pular. Parece um sapo, velho. Porque a agilidade é o ponto forte do Rashid. E o estágio que ele está passando aí é o mesmo estágio que a gente passa pelo Auditor. Tira esse mouse aqui da frente. Olha. O bicho é muito ágil, velho. Essa dá um ótimo tambinê, essa parte aqui. Os socos. Ele tem uns golpes assim que avançam. Ali deve ser o overhead. Olha como o bicho é rápido. Olha a agilidade dele. Agarrou e tome-lhe. Outro agarrão. Agarrou no ar também. E ainda escorrega um pouquinho aqui, olha. Está vendo? Acho que tem esses golpes que passam por baixo, passam por cima. Vem correndo e o cara pode mudar. E tem os clássicos furacões dele também, olha. É um golpe que eu acho muito legal esses furacões. Ele pode carregar também. Um shoryuki com furacão. Olha o jogo. Que combo bonito, né, velho? Olha, legal. Ele tem uma câmera para estar gravando para alguma coisa. Será que é algum podcast, alguma coisa? Olha, em 4K a resolução ali, velho. Não é fraco não, viu? Olha, ele fica carregando. Assim como a Lily carrega ali, ele também está carregando dele, olha. Para dar um furacão bem mais potente. Olha, bicho, bicho, que engana que salcaçamba, velho. Aí solta o especial. Olha, ele solta o furacão, ó. Aí agora ele solta o golpe no X, ó. E emenda. Hum, hum, hum. Olha o especial dele. Esse especial ficou bonito, velho. Olha. Tendo furacão, batendo. E quando ele bate aqui no chão, olha só. Ali é ele mesmo, outra pessoa. Não sei, eu sei que tem uma câmera ali como quem está gravando. Está fazendo alguma coisa. E corta. Espero que a câmera tenha meu bem, filho. Olha, ele faz o furacão e corre para... E corre para a câmera não ser levada pelo vento, velho. Legal, legal, velho. É um personagem conhecido, vem por DLC. Ele é divertido, é um personagem ágil. Muito bem-vindo. Gosto que só dele, velho, também. Olha. Essa é a comemoração dele. Essa é a comemoração dele. Ele está muito massa, velho. Pois é, hein. Quem falta vir ainda? Falta o Eddie. O todo feio do Akuma, né. E aquela Muriela que eu não sei o nome. Que é uma novata também. Bom, Hashiri, seja muito bem-vindo ao leque de lutadores e personagens. Está muito estiloso, muito massa e divertido como sempre. Valeu, caceteiros. Deixa seu like aí e inscreva-se caso não seja inscrito. E até o próximo vídeo.